Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, deixei chegar a hora certa aqui, uma e meia da tarde, para mostrar para vocês a mudança que eu fiz aqui nas plantas para voltar as plantas que estavam na sombra para o sol, com cuidado, com cautela. Então, eu simplesmente joguei para frente aqui, todas aquelas que já estavam no sol e na chuva. Eu não estou nem vendo elas, eu estou gravando para vocês debaixo do sol, uma e meia da tarde. Então, está assim. Aqui para frente, eu trouxe todas de sol que estavam já no tempo. Então, não retirei, ficaram aqui no tempo, então essas vieram aqui para frente para continuar no sol. Pode acontecer de queimar sim, porque quando elas vão crescendo, elas vão ficando com folhas novas. Enquanto está chovendo, elas estão desenvolvendo e quando o sol volta, pode acontecer de queimar. Eu espero que elas não vão queimar tanto, né pessoal? Mas assim, corre o risco sim de queimar. Mas eu torço aqui para que elas não queimem, porque elas estão tão bonitinhas. Estão assim, amando o sol hoje, né pessoal? Olha aqui, ó, meu cedum bronze. Está maravilhoso. Elas estão tomando bastante sol hoje. E aqui atrás, ó, olha onde eu coloquei as de meia sombra, por enquanto. Elas estão de meia sombra, porque elas estavam na varanda. Daqui para trás, ainda tem bagunça, viu pessoal? Não está tudo 100% organizado, mas já, ó, a marcação do sol, ó. Aqui, o sol, a sombra já chegou um e meia da tarde e elas já estão na sombra. Essas aqui, tem muitas, a maioria, estavam todas na varanda. Então, como eu levei elas para a varanda, elas são bem sensíveis. Eu vou mostrar a pele. Olha como que está a pele, ó. Elas estavam começando a ficar bem clara, com a coloração bem esbranquiçada. Essa está esbranquiçada. Olha essa aqui, cor que está bem branquinha. Todas essas aqui, pessoal, ó, que eu mostrei para vocês semana passada. Dessa não ficou muito tempo lá, não. Ficou só uma semana. Mas, pelo menos, uma semana, no mínimo, aqui, algumas ficaram. Essa, não. É a exceção dessa que estava no tempo. Só deixei ela aqui, porque eu não achei espaço lá na frente, mas eu vou levar ela lá para frente também. E aqui ficaram as outras. Então, essas duas, essas duas mesas da frente aqui, ó, são as duas mesas que estão com plantas que estavam na varanda. E aqui, eu coloquei misturadas. Por enquanto, que isso aqui ainda vou reorganizar. Mas aqui, ó, estão todas na sombra. E olha ali, as outras no sol da tarde. Então, aquela parte continua no tempo. Do mesmo jeito. Só que, as que estavam, né, recolhidas da chuva, se chover hoje, elas vão receber chuva de novo. Aí, eu vou descer mais uns três dias, depois eu volto elas para a sombra, né? É para a sombra que eu digo assim, porque eu vou ter que voltar com elas para a varanda de novo. Eu não quero que isso aconteça, não. Mas, se for preciso, eu vou levar de novo, né? Porque olha aqui como que está a minha croma, ó. Bem desbotada. Viu o tanto que ela já desbotou? Ó, de tanto ficar lá na varanda. Essa Jade estava na varanda também. Trouxe ela para cá novamente, para tomar sol. Então, fiz essa mudança aqui. Voltando aqui, pessoal, agora é 3h58 da tarde. Então, está assim, ó. Já, o sol já tampou, né? Aí, as minhas suculentas já passaram hoje pelo primeiro dia de sol. Depois de muitos e muitos dias de muita água, muita chuva. Então, hoje elas receberam um solzinho bem gostoso. Olha como que essa crássula é bonita, né? Ela é linda. Então, estão todas aqui assim. Né? Deu essa... Queimar hoje? Não deu para ver se queimou, não, né? Mas, depois a gente vê o resultado, se alguma queimou. Mas, eu acho que não. Mas, foi bem forte o sol. Sol bem forte. Essas que já estavam no tempo, tá? Mas, assim, fica mais... Um pouco mais resistente, né? Amelaco. A minha Green Rose tomou sol. Essa outra que tomou sol aqui. Paquiveira e clave folia. Ô, suculenta linda, né, pessoal? Sou encantada demais com a Paquiveira e clave folia. Eu acho ela uma das mais lindas. Bonita demais. O meu... O meu senécio aqui, ó. Hoje eu voltei ele para o sol. Lembra que eu falei com vocês que estavam na borda ali da casa, né? Então, hoje eu voltei tudo para o sol. Todos esses aqui, ó. Que estavam na borda da casa. Os que estavam na borda da casa hoje receberam bastante luz do sol direto nele mesmo, né? Olha aqui. Isso aqui, ó. Tudo resultado da chuvarada, ó. Olha essa daqui. Que é a minha adorne. Começou a empretecer algumas folhas. Não estão podres, não, ó. Eu vou retirar para não ficar feio, né? Para a gente não ficar vendo essas folhas assim, ó. Eu vou estar fazendo uma retirada nela hoje. Vou limpar bem, né? O solzinho já passou por ela. Vou mostrar bem de perto aqui, que vocês vão ver que não é fungo. Parece que foi o queimadura mesmo do sol da outra vez. Que o sol abriu forte. Que eu falei com vocês há dias atrás. O sol abriu muito forte depois de muitos dias de chuva. Depois começou a chuvarada de novo. Agora, deu uma amenizada ontem. E hoje, né? Já está bem assim, o céu mais azul. E aí eu vou estar retirando. Eu não vou retirar agora com vocês, não. Porque senão vai demorar muito, né? Mas está assim, ó. Olhando bem de pertinho. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Não é fungo, não. Parece mesmo queimadura que veio no centro dela. E aí eu retirando todas essas que estão machucadinhas. Está vendo que o centro não tem nada de errado? Ela volta e fica bonita de novo, né? E eu não fico vendo essas partes assim que eu gosto de retirar. Porque eu não gosto de ficar vendo só essas coisas assim, né? Essas outras aqui. Tem muita folhinha assim. Folhinhas pretas. Eu vou retirando. Folhinhas que, olha. Tudo resultado da chuva, né? Essas aqui eu quebrei. Encostei nela. E quebrei uma folha. Eu fiz uma mudança que agora... Não dá para vocês verem assim, tanta diferença. Mas para mim aqui, fez diferença. O que eu fiz? O piso do pessoal molhou muito. E deu esse limo no chão. Eu lavei. Bem lavado. Porém, não foi com aquela máquina. Não vou ter que lavar com a máquina para tirar mesmo, né? Mas já deu uma amenizada. Deu aquela limpeza, né? E eu coloquei no formato assim, ó. De um L. Essa parte aqui ficou assim, ó. Tipo um L. Peguei a mesa que estava lá na frente. Passei para trás. E agora ficou retinho a parte da frente. Formando um L para cá. Aqui eu coloquei meu Sedum Nusboameriano. Que está espetacular. Está fantástico aqui, olha. Bonito demais. Dá gosto de ver. Todas essas com muita chuva e indo super bem. Essas aqui estão assim... Garantido, né? O substrato garantido. Que ficaram super bem. Olha. Elas estão lindas. Com muita chuva. Bem gordinhas. Bem fofinhas. As coisas assim dão vontade de apertar. Estão indo super bem. Então, eu posso dizer para vocês que o Sedum Obesum. Ele é mais resistente do que o... Aquele vermelhinho, né? O Rubro Tic Tum. O meu é bem assim, frágil. O meu esse ano, ele quase que acabou. Eu vou mostrar para vocês como que ele está. Aqui está ele, pessoal. Olha só. O que sobrou do meu Rubro Tic Tum. Está verdinho, feio, desbotado, sem folha. Está assim, pobrinho, bem feinho. Mas ele está vivo. Então, eu vou chegar mais substrato no caule dele aqui. Eu vou completar mais a bacia. Apesar de que ele está com o substrato totalmente novo. Mas eu vou refazer ele aqui, ó. Para ver se ele ganha mais força nessas canelinhas dele aqui. Limpa. Está uma tristeza. Então, esse aqui, esse ano, não foi muito bem. Na chuva, não. Aqui está a minha Graptoveria Fantome. A minha primeira bacia, que eu sempre falo. O primeiro vídeo meu foi feito fazendo essa bacia de Fantome. e ela já foi refeita esse ano agora. Poucos dias atrás, ela foi refeita, né? Ela foi queimada de sol. Pessoal, olha aqui. Teve queimadura. Deixa eu limpar aqui. Isso aqui foram folhas queimadas pelo sol. Aqui ela queimou. Aqui também ela queimou. E eu estou assim. Eu sofro com queimadura de sol nelas. Eu não gosto de vê-las maltratadas. Nem morrendo, nem melando, nem queimando de sol. Mas eu ainda prefiro queimadura de sol, pessoal. Porque a gente retira e ela renova. Do que vê-las melando e apodrecendo o caule, né? Que aí é mais difícil da gente manter. Aqui, ó. Está tudo muito lindo, pessoal. Ó. Esse enésio que está lindo. Então, elas hoje, eu acredito que elas estão bem alegrinhas, né? Que elas tomaram bastante sol. Aqui, ó. Francesco Baldi. Ele está bonito, mas ele está bem desbotadinho. Ele já foi mais bonito, mas ele continua lindo. Porque eu acho ele sempre muito lindo. Só que bem desbotado, tá? Assim, bem desbotado mesmo. Mas hoje ele já ganhou sol e já faz um bem. A gente sabe que faz muito bem, né? Aqui, pessoal. Eu mostrei pra vocês antes, né? Estou só passando aqui mesmo, que eu já estou mostrando tudo. É o meu... A minha palmeira de Madagascar. Que eu coloquei ela nesse vaso. Né? Já está bem gordinha. Ela está enorme, o caule dela, pessoal. Está bem grossinha. Está amando o vaso. Ela ganhou esse vaso. Ele é enorme. Deve ter uns 60 centímetros de altura. E eu coloquei ela aqui no sol. Está aqui nessa ponta. Porque essa ponta, todas elas vão receber sol por mais tempo. As outras ficaram aqui. Nesse banquinho que eu mudei totalmente de direção. Ele estava... Esse banquinho aqui, ó. De madeira. Ele estava na ponta de lá. Estava lá na ponta. Lá. Está vendo onde está o senésio, aquele cacto. Lá, aquela ponte. Lá. Esse banco estava lá naquela ponta. Passei por aqui. E coloquei alguma coisa nele. Provisoriamente. Porque eu vou sempre usar esse banquinho até mais para gravação. Porque eu acho que a altura dele é boa. Para eu estar mostrando para vocês. Aqui, pessoal, olha. Minha orelha de elefante. Eu vou ter que fazer uma decapitação nela. Ela pegou fungo. Estava ali no chão. Muito próximo da parede. Tirei ela da chuva. E ela não gostou. Ela manchou muito. Eu tenho aqui algumas mudinhas. Eu vou estar agrupando elas no lugar. Tem uma bacia grande ali. Que talvez eu vou fazer uma modificação. Vou colocar elas lá. Fiquei muito triste. Porque elas já estavam com bastante folha, né? E ela sentiu muito. Eu vou estar cortando. Mas eu não vou eliminar isso aqui. De ela jogar fora, não. Vou cortar. Eu vou deixar ela para ela me dar mudinhas. Porque ela vai me dar muita muda nesse caule ainda. E eu vou estar fazendo esse corte. Para ela continuar me dar mudas, né? Aqui, ó. O meu colar de rubi. Pessoal, está muito cheio, olha. Ele está pesadão. Mal está aguentando aqui. Essa floreira está aguentando ele. A capacidade dele. Que ele está muito cheio. Só não ficou cheio no meio. Ele deu várias hastes de um lado e do outro, né? E ficou assim. Então, está tudo assim, ó. Né? Quase. Quase no lugar. Ficou assim. Ficou diferente do que estava antes. Bem diferente. Aqui eu mostrei no início desse vídeo para vocês. Foi na parte da manhã ainda. Que tinha a sombra. A gente estava chegando aqui, né? Aqui foi aonde a sombra chegou primeiro. E elas passaram hoje. Já estão bem bonitinhas. Eu acredito que já fez bem para elas. Solzinho já fez um bem para elas. E agora é só manter, né? Nesse ponto aqui eu posso ir trabalhar sossegado. Eu sei que elas vão receber sol, mas que elas não vão queimar. Porque eu não vou estar aqui para pegar, né pessoal? Para estar retirando. A minha Milky Way, então, sofreu tanto, pessoal. Esses dias ela ficou muito feia. Levei para a varanda. Olha só. Ela ficou manchada. Muito feia. Eu espero que ela não dê nenhum problema. Porque perdeu muitas folhas. Ó. Esse ano deu trabalho para mim. Que realmente. Esse ano foi uma tristeza, né? Mas ainda tem muita chuva para vir pela frente. Na medida do possível eu vou estar retirando nos dias que for preciso. E estar voltando quando eu ver que o tempo melhorou, né? Ou eu faço isso ou eu desisto delas. E como eu já falei com vocês. Eu não desisto fácil, não pessoal. Eu gosto delas e eu vou lutar, né? Vou lutar para poder manter minhas plantinhas. Que me fazem muito bem. E eu tenho certeza que minhas plantinhas também fazem muito bem. Para quem gosta de assistir meus vídeos, né? Através delas. Muitas pessoas já me falaram que se sentem muito bem. Que se distraem, né? Então, eu vou estar sempre por aqui com elas. Trazendo meus vídeos para vocês. Hoje eu vou aproveitar aqui. Vou fazer mais vídeos para vocês. Em seguida aí. Em seguida. Eu vou estar postando nesses dias próximos. Aproveitando que hoje é domingo. Vou gravar maior quantidade de vídeo. E durante a semana eu vou mostrar para vocês. Vou ver se eu consigo fazer hoje mais um ou dois. Também não consigo fazer vários, né pessoal? Porque tem muita coisa. A gente tem outras tarefas, né? Não posso ficar só gravando vídeo. Eu gostaria, né? De estar fazendo mais e mais aqui para vocês. Mas na medida do possível eu faço. E vou cuidando aqui das minhas meninas. E elas estão muito bonitas. E vale muito a pena cuidar delas. Então pessoal, vou fechando o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Aqui no meu... No meu... A gente chama ele de... Pedra diamante. Diamante, né? Suculenta diamante. O pacifitum... O meu vídeo aqui, pessoal. Com o meu pacifitum compacto. O meu... Minha suculenta diamante, né? Que é muito bonita. Essa eu retirei da chuva. Ficou uns dias lá. Ela tem ficado quase um mês na varanda. Recebendo só claridade. Ela não mudou muito não. Ela não... Não deu assim... Diferença na coloração. Nem nada não. Ela ficou super bem. Ela até me surpreendeu. Poderia ficar até mais tempo lá, né? Mas eu preferi trazer ela pra cá. Já. Dar um sol pra ela. Importante demais de sol. E... Então pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí da minha mudança. Eu falei que eu ia mostrar pra vocês as minhas frutíferas. Eu vou dar uma passadinha nelas ali, pessoal. No segundo vídeo de hoje. Que vai ser o próximo vídeo, então. Eu vou mostrar pra vocês as minhas frutíferas. E depois o replante de umas suculentinhas ali. Que já tá programado. Passando da hora. E eu vou fazer e vou mostrar então pra vocês. Quem gosta de replante? Coloca pra mim aí. Que ama meus vídeos de replante. Tem paciência até o final, pessoal. Que eu vou amar fazer pra vocês. E até o próximo. Não esqueça do joinha. Compartilha meus vídeos. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.